Segundo Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 7, nós temos estudado esse livro e a palavra do Senhor nos diz assim O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente Não será um ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória em comparação com a glória insuperável E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória quanto maior será a glória do que permanece Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia Na verdade, a mente dele se fechou pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido um véu cobre os seus corações Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado Ora, o Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito Amém Esse texto, Paulo, vai fazer um contraste entre a velha aliança lá do Antigo Testamento as leis, os dez mandamentos que foram colocados em pedra as cerimônias todas da lei, não é isso? E a superioridade e a glória da nova aliança em Cristo Jesus selada com o sangue de Cristo na cruz do Calvário E através dessa comparação que ele está fazendo nós vamos poder identificar os diferenciais de superioridade da nova aliança e da velha aliança que estão ali no Antigo e Novo Testamento Para a gente lembrar do contexto, Paulo estava sofrendo uma perseguição dos judaizantes que iam lá na igreja, criaram uma divisão na igreja dizendo, olha, para se tornar cristão tem que se circuncidar tem que se transformar primeiro judeu, abraçar toda a velha aliança todos os princípios do judaísmo e acrescentar alguma coisa do cristianismo E quem é Paulo para pregar outra coisa, com que credencial ele chegou aqui esse era o contexto E aí Paulo, nesta carta toda, ele vai colocando os argumentos do porquê que a gente não precisa cumprir determinados preceitos do Antigo Testamento Por que que você não circuncida o seu filho quando nasce? Por que que você não pratica determinadas festas judaicas como os judeus praticavam? Por que que você não faz sacrifícios de animais? Essas questões é que estavam sendo colocadas ali em xeque E Paulo vai dizer o seguinte, olha, por quê? Porque entre as outras razões existe uma glória maior na nova aliança Porque como a gente estudou a semana passada a antiga aliança, ela caducou quando a nova entrou Não que a lei, no sentido de valores eternos, tenha sido mudada Não matar continua sendo um valor Mas as festas que estavam ali, as cerimônias que estavam ali Que eram sombras daquilo que Deus faria em Cristo já passaram E aí então Paulo coloca alguns diferenciais Ele vai dizer o seguinte, que a antiga aliança Era a aliança da morte E a nova aliança é a aliança da vida e da esperança Isso se encontra nos versículos de 7 a 12 O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras Mas esse ministério veio com tal glória Que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés Por causa do resplendor do seu rosto Ainda que desvanecente Não será o ministério do espírito ainda muito mais glorioso Se era glorioso o ministério que trouxe condenação Quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória Quanto maior será a glória do que permanece Portanto, visto que temos tal esperança Mostramos muita confiança Se você quer entender esse texto que a gente está estudando Então você tem uma lição de casa Faz a lição de casa e você vai entender Perfeitamente o que a gente está estudando Os primeiros quatro capítulos de Romanos Vão explicar o que está na cabeça de Paulo Aqui nesse argumento Onde ele compara a velha aliança e a nova aliança E ele vai dizer que tanto na velha aliança Como na nova aliança Todo mundo é salvo pela fé Um cria naquilo que viria depois Por isso as cerimônias sempre são Uma sombra daquilo que Jesus faria E nós cremos no que já sabemos que aconteceu Que Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação Por isso ele vai dizer Ora, nós somos indesculpáveis Lá nos primeiros quatro capítulos de Romanos Porque Deus está se revelando com lei, sem lei De todos os jeitos E você não tem desculpa Porque Deus está falando da sua graça Todo tempo, em todo lugar Então Paulo vai pegar essa ideia que está lá em Romanos E ele faz aqui um resumo para a gente E ele vai dizer que esse primeiro diferencial É essa esperança viva da nossa aliança Da nova aliança que está no nosso coração Ele está tentando nos mostrar que há uma certeza Há uma certeza dentro do coração daquele que crê em Jesus Nós cremos que Jesus prometeu para a gente a salvação Por isso que a gente diz que quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador E o Espírito Santo entra na nossa vida Nós temos certeza da salvação Nós não temos certeza da salvação porque somos orgulhosos Não temos certeza da salvação porque achamos que não temos pecado Nós temos certeza da salvação porque cremos na suficiência do sangue de Jesus Para perdoar os nossos pecados E essa é a diferença Porque na velha aliança O conceito que se tinha É de que eu precisava para poder entrar no céu Cumprir todos os preceitos da lei Só que Paulo vai ensinar lá em Romanos Que se você quebrar um preceito da lei Você quebrou a lei inteira E você é condenado por todos os preceitos da lei Que você, não o que você quebrou Da lei inteira E então ele está dizendo assim Olha, quem pode ter certeza de alguma coisa Tem alguém aqui que nunca cometeu pecado? Nenhum Nunca errou? Nunca falhou? Então, querido, você está aí perdido É isso que Paulo está dizendo Porque a lei dizia para você que você estava perdido E que não tinha jeito Olha só o que Paulo vai dizer Em Romanos 3, verso 10 Ele diz assim Como está escrito Não há nenhum justo Nem sequer um Não existe Depois no verso 20 Portanto, ninguém será declarado justo diante dele Baseando-se na obediência à lei Pois é mediante a lei Que nos tornamos plenamente conscientes do pecado A lei está dizendo para você Você é pecador Você é pecador Você é pecador Você é pecador E agora no verso 23 Ele diz assim Pois todos pecaram E estão destituídos da glória de Deus Então o que Paulo está dizendo é o seguinte Olha, na antiga aliança Não tem esperança Aí lá em Romanos Paulo vai dizer assim A esperança da antiga aliança Era pela fé Que um dia Deus iria mandar o Messias Que ia cumprir todas as suas promessas E então eles praticavam aquelas cerimônias todas da lei Dizendo Estamos aguardando o Messias chegar E aí ele diz assim Lá Abraão foi salvo pela fé O justo viverá pela fé E ele está dizendo É só pela fé Agora Hoje a nova aliança está baseada No Cristo que já veio E que ressuscitou Por isso Todas aquelas antigas formas e costumes Eles deixaram de ter validade Porque eles eram apenas uma sombra Do que representava a obra de Cristo em nós Se É assim Então Só há esperança Para nós em Cristo E foi justamente Por isso Para que nós pudéssemos ter esperança eterna Que Jesus veio a esse mundo E a aliança Que ele faz conosco É pela fé Através do poder Do seu Espírito Santo E ele trabalha Justificação É interessante Como era O sacrifício Na antiga aliança Tá A Bíblia vai ensinar Que o salário do pecado É o que? É a morte Tá E a gente não entende isso A gente acha que pecado É brincadeira É um pecadinho É um pecado É Sabe como é que Deus fez Para que as pessoas pudessem entender Que o salário do pecado É a morte? Lá no Antigo Testamento Quando você ia ao templo Você tinha que levar Um animalzinho Normalmente era um cordeiro E aí você se apresentava Diante do sacerdote E você tinha que fazer Uma oferenda pelo pecado E aí O que se fazia? O sacerdote dizia assim Põe a mão na cabeça do carneirinho Aí você botava a mão Na cabeça do carneirinho Como que se você estivesse Transferindo Entre aspas Porque ninguém transfere Os seus pecados Para o carneirinho E aí ele pegava um cutelo Uma daga E na tua frente Diante dos teus olhos Ele matava o bicho E sangrava o bicho E você ficava com a mão Na cabeça do bicho lá E depois que o bicho E depois que o bicho morria Diante dos teus olhos Ele pegava esse animal Inteirinho E colocava no altar Para ser consumido Totalmente Porque do pecado Não aproveita nada Para que? Para que eu entendesse Que o salário do pecado É a morte E quando Jesus veio E João Batista O apresentou Ele disse assim Este é o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo O que ele está falando Para um judeu Que estava acostumado A viver isso Esse é aquele animalzinho Que a gente põe a mão na cabeça Que vai morrer No meu lugar E no seu lugar É disso que a Bíblia Está falando Da nova aliança Então ele diz assim Se havia glória Na velha aliança A ponto De Moisés ficar Com o seu rosto Brilhando Por causa da presença De Deus Imagina a glória Que tem Quando a gente sabe Que Deus se fez homem Habitou entre nós E tomou o nosso lugar Na cruz E não parou aí Ele derramou O seu Espírito Santo Sobre a nossa vida Então Jesus O perfeito homem E perfeito Deus Tomou o nosso lugar E é pelo poder Do seu sangue Que nós somos Declarados justos Ele tomou O nosso lugar Por isso Ele se tornou A nossa viva esperança E se antes A lei nos acusava Agora a lei Do Espírito Santo Que ele colocou Em nós Declara Que nós somos Filhos amados De Deus Olha que coisa linda Entre a diferença Entre a velha aliança E a antiga A velha aliança Escrita em pedra Em pedra Dizia assim Você é pecador Digno de morte Você é pecador Digno de morte Você é pecador Digno de morte Mas quando você recebe Jesus como Senhor E salvador Da sua vida Não está mais A lei escrita Em pedra Mas ela está Escrita agora Em tábuas Do coração É isso que a Bíblia diz Que ele está escrevendo A sua lei Em tábuas Do coração E o que é essa lei É claro que ela tem valores Você vai viver assim Você vai viver assado Tem santificação Sim Mas qual é a primeira Declaração Do Espírito Para nós Olha só o que Paulo vai falar Em Romanos Capítulo 8 Verso 16 E o próprio Espírito Testemunha Ao nosso Espírito Que somos Filhos De Deus Dá para perceber A diferença Agora o Espírito Está dizendo Para você Você é filho amado Porque eu te resgatei Com meu sangue Você é filho amado Eu te resgatei Com meu sangue Essa é a glória Da nova aliança A velha aliança Estava lá Dizendo para você Que você não consegue A nova aliança Está dizendo Eu sei que você não consegue Por isso Eu estou te carregando No colo Você é meu filho Amado Que coisa tremenda Por isso Jesus É a nossa esperança Ele é a glória Da nova aliança Ele que faz Com que esta glória Não se desvaneça O que quer dizer isso? Lembra que quando Moisés subiu A montanha Ele voltou Com o rosto brilhando E as pessoas Não conseguiam olhar Para ele Ele só cobra com o véu Ele cobriu com o véu Mas à medida que o tempo Ia passando O brilho Ia Diminuindo E ele está dizendo Não O brilho Da presença De Jesus Na minha alma Não vai diminuir Vai aumentar Até aquele dia Quando ele nos receber Na glória eterna É o inverso Um ia diminuindo Outro vai aumentando Porque Deus Vai nos transformando De glória em glória Esse é o final Desse texto Ele vai nos transformando De glória em glória Todo dia Alguma coisa nova Da graça de Deus Está acontecendo Na sua vida Para transformar você Para que Não desvaneça Mas cresça A glória de Deus Eu queria mostrar Para você Um gráfico Que vai tentar ilustrar O que Paulo Está tentando dizer Para a gente Joga esse gráfico Aí para mim Na tela Isso Dá uma olhada Que coisa interessante Esse gráfico Ele coloca ali O propósito de Deus Qual era o propósito De Deus Que você tivesse Vida Quando Deus Criou o homem Ele criou Para que eu e você Tivéssemos vida eterna Por isso que a morte É um negócio Tão complicado Para a gente Não faz parte Da nossa natureza Ainda que todo mundo Vai morrer Porque dentro de nós Deus nos criou Com o propósito eterno De vida Mas aí aconteceu O pecado Tá Que a gente vai colocar lá Como queda Do homem Tá E a Bíblia diz Que por causa do pecado Entrou a morte O salário do pecado É A morte E o que aconteceu Por que que essa morte Entrou Porque houve Um afastamento De Deus Sabe o que é Que dá vida É Deus Que dá vida Ele não é apenas O criador Da vida Ele é o mantenedor Da vida Ele é o sustentador Da vida E na medida Em que a gente Se afasta De Deus A morte Tá operando Dentro da gente E quando o pecado Entrou Houve um afastamento De Deus E é interessante Porque em todo lugar Esforços humanos Por mim Por mim Jesus É o templo Do ser humano E ali Ele está dizendo A glória A glória Se encarnou Terremidor Da nova aliança E isso Quem era o mediador Por isso Ele está dizendo Agora Não desvanece Porque o mediador Da nova aliança É o Deus Que se fez homem E então Essa aliança Permanece E é por isso Que Moisés Não podia Dar o espírito Mas Jesus Fez o selo Da aliança Ser o espírito De Deus Na nossa vida E é a própria Presença Do espírito santo Em nós Dado por Deus Que garante A promessa Da salvação Para E pode nos dar Confiança Segurança Certeza Da nossa salvação Como é que a gente Faz hoje Não é Você vai lá E Digamos que você Vai comprar Uma casa Não é E você faz uma Proposta de compra Da casa E tem que Trabalhar os documentos Todos Para depois Você ir no cartório Isso vai levar lá Mais ou menos Uns 30 dias Para estar tudo pronto Para você assinar E pagar efetivamente A compra Não é assim que funciona Mas quando você diz Eu vou comprar O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Dá um sinal Não é? E aí A gente diz Normalmente Quando vai ler Já leu o papel Desse sinal Do negócio Irrevogável Irretratável Ou seja Se não terminar O negócio Perdeu O sinal Quando eu era Presidente da convenção A gente fez um negócio Lá no Rio de Janeiro E uma construtora Queria comprar Uma área ali Da convenção E eles Não queriam Botar esse negócio Irrevogável Irretratável Então não tem negócio Não Mas é que o senhor Não está ambientado Com essas incorporações Não estou ambientado Com incorporação Mas eu estou ambientado Com negócio Então Ou bota Ou não tem negócio No final da história Eles deram Dois milhões de reais De sinal de negócio E quando Passou o prazo Eles não conseguiram Concluir o negócio Não conseguiram As liberações Eu disse Pediram mais seis meses De prazo Eu falei Tudo bem Desde que você confesse Que já está me devendo Os dois milhões Vai me pagar Eu vou depositar E não devolvo mais Aí foi lá E foi feito Passou seis meses Ele não conseguiu Sabe o que aconteceu Com o dinheiro? Ficou pra convenção Sinal de negócio Qual foi A garantia Que Deus nos deu De que ele vai nos salvar? Qual? Jesus Ele é O preço inteiro Mas qual é o sinal De negócio? O Espírito Santo Como eu posso Ter certeza De que a gente Vai ser salvo Vai ser salvo Porque o Espírito Santo Está dentro Do meu coração Ele já pagou O sinal de negócio Ele já pagou O preço inteiro Na cruz Mas você tem a certeza Que vai herdar o céu Porque o Espírito Santo Já está habitando Em você Está falando pra você Que você É filho amado De Deus Ele é a garantia Da salvação Ele é a certeza Da salvação Ele testemunha Que você é filho De Deus Ele é o santificador Ele é o transformador Ele que te ensina A adorar a Deus É a presença Desse Espírito Que garante Que Jesus Vai cumprir A sua promessa Então por que Eu posso ter certeza Da salvação? Primeiro porque Jesus falou Ele não mente Segundo porque Ele já pagou Todo o preço E terceiro porque Eu tenho uma garantia Um sinal Que ele colocou Dentro de mim Que é o seu Espírito Santo E é isso que diz a Bíblia Em Efésios Capítulo 1 Versículos 13 e 14 Onde a palavra do Senhor Diz assim A mesma coisa Aconteceu também Com vocês Quando ouviram A verdadeira mensagem A boa notícia Que trouxe pra vocês A salvação Vocês creram em Cristo E Deus pôs em vocês A sua marca De proprietário Quando lhes deu O Espírito Santo Que ele havia prometido O Espírito Santo É a garantia De que receberemos O que Deus prometeu Ao seu povo E isso nos dá A certeza De que Deus Dará a liberdade Completa Aos que são seus Portanto Louvemos A sua Glória Como é que eu posso Ter certeza Da minha salvação? Primeiro Porque eu creio Na palavra Porque salvação É pela fé Se eu creio Que Jesus Está dizendo Que ele é o Salvador E que se eu Entregar a minha vida A ele E permitir Que ele seja O Senhor Da minha vida Ele vai me conduzir Por essa vida Ainda que eu seja Um pecador Até as suas Mansões celestiais Até a ressurreição Então eu posso Ter certeza Na promessa De Deus Segundo Pela obra Que Jesus Já fez Só o que ele fez Lá na cruz Do Calvário É prova Mais do que cabal Terceiro Porque quando a gente Faz essa entrega Algo novo Acontece dentro De nós O Espírito Santo Entra Dentro de nós E ele começa A ministrar Na nossa vida A ensinar A guiar Os nossos passos Agora Isso não tem nada A ver com religião Porque religião É aquela tentativa Humana De chegar Perto de Deus Isso tem a ver Com entrega Isso tem a ver Com fé Isso tem a ver Com renúncia De si mesmo Por isso a Bíblia Vai dizer que Para seguir a Jesus O homem tem que Negar-se a si mesmo Tomar a sua cruz E seguir Jesus A gente tem que dizer Não para a gente Mesmo dizer Senhor De hoje em diante Quem manda na minha vida É o Senhor E se eu faço isso Eu posso ter certeza Da minha salvação Aí tem algumas pessoas Que tem medo Eu já vou colocar Até por algumas Denominações Aí cristãs Que ensinam Coisas diferentes E dizem assim Ok Eu creio em Jesus Eu já recebi Jesus Mas se eu tiver Cometido um pecado Um segundo antes de morrer E não tive tempo De pedir perdão O que que acontece comigo E agora Como é que funciona E aí então Vem a beleza Tem alguém Que não comete pecado Mesmo depois De ter aceitado Jesus Tem alguém Não O que está acontecendo É que eu estou Num processo De santificação Onde Jesus Está me libertando Dia a dia Dos meus pecados Mas eu continuo Sendo pecador Sabe o que garante A minha salvação É que o sangue De Jesus O filho Do Deus vivo Nos purifica De Todo O pecado Quando a gente Se apresentar Diante de Deus Vai ser um negócio Muito incrível Porque a gente Vai ter tanta gratidão Como a gente Nunca imaginou Que pudesse Porque naquela hora Todos os nossos pecados Serão publicados Hum Eu acho que vai ter gente Eu também Mas assim Se escondendo Embaixo da mesa De vergonha Imagina assim Todos os seus pecados Os cometidos E os que só aconteceram Na tua cabeça No telão do céu Já parou Para pensar E aí Está lá O tribunal De Deus E naquela hora Jesus vai dizer assim Opa Pai Por ele Eu morri Por ele Eu ressuscitei E o meu sangue Lavou os pecados Por isso O nome dele Está escrito No livro Da vida É claro Que isso é uma figura Mas a Bíblia Vai dizer assim Que abriram-se Os livros E abriu-se Também O livro Da vida E todo E todo aquele Que não Foi encontrado No livro Da vida Foi lançado No lago De fogo Em chofre Eu acho que assim Vamos dar uma olhadinha Nesses livros Está lá A tua vida Mas a gente olha Desse lado E está o livro Da vida Onde Jesus Escreveu O teu nome Então Pecador Sem vergonha É Um segundo Antes de morrer Pecou outra vez Mas Jesus Já perdoou Seus pecados Não quer dizer Paulo vai falar Lá em Romanos Capítulo 6 Que por causa disso Você vai continuar Pecando De tudo quanto é jeito Por quê? Porque se Jesus Mora no seu coração O pecado Faz mal Dentro de você E você quer Mudança de vida Mas significa Que a graça De Deus É algo Incrível E chega lá No capítulo 7 Ele diz assim Que coisa horrível Que eu sou O bem Que quero fazer Não faço O mal Que não quero fazer Isso faço Que miserável Homem Eu sou Apóstolo Fala Mas Paulo Fala assim Mas aí depois Ele diz assim Mas graças a Deus Porque já não existe Mais nenhuma condenação Para aqueles que estão Em Cristo Jesus Eles passaram da morte Para a vida Que glória Deus está me dando Nessa manhã Eu queria Orar com você E será Duas vertentes Nessa oração A primeira vertente A primeira vertente É gratidão Gente Você já percebeu O tamanho Da bênção Que você recebeu Se você já nasceu Se você já nasceu De novo Em Cristo Jesus Enxerga o tamanho Da bênção Que Deus já te deu Tamanho da bênção E sabe o que acontece Quanto mais a gente Enxerga o tamanho Da bênção Mais a glória Do Espírito Santo Reveste a nossa vida E mais a gente quer Ser revestido Pelo Espírito Santo E quanto mais Conformado Eu sou com a minha vida Mais vazio Eu sou E se você é salvo A Bíblia vai dizer Que talvez você seja Como aquelas pessoas Como está lá em Primeira Coríntia Capítulo 3 Que vão entrar Cheirando churrasco Está lá em Primeira Coríntia Capítulo 3 Que alguns vão entrar Na glória eterna Sem nada Nú Porque até a roupa Que tem Foi chamuscada No fogo Saiu assim Mas quando a gente Deixa o Espírito Santo Trabalhar na nossa vida A gente vai querer Construir alguma coisa Espiritual Que tenha valor Para nós E essa é a santificação Que Paulo vai falar No final desse texto Então a primeira Vertente de oração É louvor É gratidão É deixar o Espírito Santo Tocar a tua vida Encher teu coração Abrir a tua mente É demonstrar graça E segundo motivo É que Muitas de nós Cremos que Jesus Veio a esse mundo Cremos que ele morreu Na cruz Mas não temos certeza Da salvação Porque não está dentro de nós O penhor É a garantia E esse penhor É essa garantia Que declara Para a gente Que Deus Está dizendo Para a gente Olha Você é meu filho amado Que eu selei Só acontece Quando Jesus Se torna O dono Da nossa vida Há uma diferença Em eu ir a um templo Eu participar De algumas Liturgias Religiosas E fazer uma entrega Para Jesus Ser o dono Da minha vida E sabe o que Me entristece É que muitas vezes Tem gente Que está no templo Todo domingo Todo sábado E ainda não fez Uma entrega Para Jesus Ser o dono Da vida Está entendendo Ele vai ser dono De tudo 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 Do jeito de viver Do jeito de sonhar De planejar De construir a vida Dos valores Do certo e do errado Porque ele vai ser O dono Da nossa vida E quando a gente Faz essa entrega O Senhor derrama O seu espírito Sobre nós Por isso que lá Em Romanos Capítulo 12 O apóstolo Paulo Vai dizer assim Rogo-vos Pois irmãos Pelas compaixões De Deus Que vos Apresenteis Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é Que é o vosso Que é o vosso O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor E sela O nosso coração Com o seu espírito E cobre a nossa vida Com o seu sangue Remedor E escreve No livro Tudo que eu falei Tudo que eu falei É doutrina O Espírito Santo O Espírito Santo Está falando aqui Amém Amém Louvado seja Deus Louvado seja Deus Querido Vem cá Vem aqui vocês todos Aqui que levantaram a mão Quero orar por vocês Aqui hoje E quero Consagrar a vida De vocês No altar de Deus Vocês concordam com isso? Colocar isso Num ato De fé Um ato De comunhão Com Deus Um ato De entrega E vão pedir Senhor Sela Com o Espírito Santo Sela Com o Espírito Santo Sela Com o Espírito Santo Não é? E a gente vai começar Uma jornada De caminhada Com Deus Séria Não é? Na presença Do Espírito de Deus Vem pra cá Isso Tem gente chegando aqui A gente vai orar juntos Aqui Tá? Cada um tem uma história Diferente Eu não sei qual é a tua história Não é? Cada um tem uma história Diferente Mas uma coisa bonita É que não importa Qual seja a nossa história Deus ama você E tem um plano Pra tua vida E quer escrever Algo novo Na tua história E vai selar Com o Espírito Santo Hoje Crê nisso? Crê? Então agora A primeira oração Você vai me ajudar Tá? Então Primeira coisa Você vai dizer Algumas coisas Pra Deus Eu vou explicar E você fala Com as tuas palavras Tá bom? Pode ser? Você vai dizer assim Senhor Eu sei que eu sou pecador Você reconhece que é pecador? Eu sei que o único Que pode perdoar os pecados É o Senhor E eu sei Que o Senhor Quer fazer da minha vida O teu tempo Então hoje Eu quero pedir Vem com o teu Espírito Morar dentro do meu coração E ser o dono Da minha vida Te dou liberdade Pra mudar Pra mudar Pra fazer o que for preciso Do jeito que o Senhor quiser Usa as tuas palavras Querido E entrega Faz essa entrega Pro Senhor Faz essa entrega Agora eu quero orar Por você Querido Jesus Eu quero te pedir Que o Senhor Agora abra as janelas Dos céus E comece a derramar O teu Espírito Santo Sobre os teus filhos Que o teu Espírito Inunde o coração deles Que a alegria Da salvação Venha sobre eles Que os dons Do Senhor Venham sobre eles Que Senhor A presença Do teu amor Senhor Esteja envolvendo A vida deles Que a sabedoria Do alto Se revele Na fraqueza deles Que toda forma De opressão De Satanás Contra essas vidas Que toda forma De corrente De algema Do diabo Seja quebrada Agora em nome De Jesus E que haja Transformação No poder Do Espírito Santo Oh Pai Abençoa Essas vidas Agora Abençoa 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 Eu te peço Em nome De Jesus Amém E amém Amém Aleluia Aleluia Santo 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 Ó Senhor Deus Someroso É Amém 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 Amém